marcadorzão oscilando no centro do vídeo é sinal que estamos chegando para mais um conteúdo aqui nesse nosso canal galera eu me chamo Wilson e mais uma vez galera é sempre um prazer contar com todos vocês né aqui no nosso vídeo assistindo e compartilhando comentando né e você que não é inscrito ainda se inscreva no nosso canal mesmo para valer ativem o sininho né deixe ele ativado para quando eu portar um conteúdo aqui chegar as notificações para você compartilhem e também comentem olha só uma palavra rodapé do nosso vídeo ou seja onde vamos aprender aqui a sua pronúncia e em seguida o seu significado em português ou seja uma palavra em inglês e dela vai se originar uma palavra em português é como se tivesse aqui ó uma palavra né camufrada e dela se origina uma palavra em português tá certo vamos a pronúncia vamos bom como se pronuncia pronuncia essa palavra ó coenço 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 pronto já aprendemos a pronunciar a palavra né em inglês em português vamos saber o seu significado em português é o significado em português então no português ela significa cancelar 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 em português a palavra em inglês no português significa cancelar cancelar é isso aí galera esse foi mais um vídeo espero cantar com todos vocês nos próximos vídeos e também aqui diariamente né assistindo compartilhando deixando seu like e comentando um forte abraço e até o próximo conteúdo tudo